Bom dia a todos, senhoras e senhores, autoridades presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberto essa sessão solena e entrega de medalha tiradente ao coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, senhor Marcelo de Menezes Nogueira, e ao tenente coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, senhor Edilson Maranhão Peçanha. Solicito ao cerimonial que conduza os homenageados de honra e também entregaremos as moções de louvores e congratulações aos agentes de segurança pública que se destacaram no exercício de suas funções. Agora, queria convidar a mesa coronel Menezes para compor a mesa, nosso engraciado. Nosso coronel Edilson. Fazer parte também da mesa nosso deputado e coronel Ful Salema. E convidar também o coronel amigo, irmão, coronel Alexandre, participar com a gente aqui, por favor. Agora, peço a todos que se coloquem em posição de respeito para tocar o hino do nacional brasileiro. Obrigado. 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 Bem, quero agradecer também a presença do Cícero Teixeira, procurador de Itaguaí, coronel Leon Vinton Gonçalves de Farias, tenente-coronel PM Luiz Cláudio, tenente-coronel Patrícia Silva, tenente-coronel Cristiano Milão do Nascimento, tenente-coronel Pazzini, major Ney, capitão Vladimir dos Santos, capitão Luiz Fernando Silva, sargento Márcio da Silva Figueiredo, subtenente Damasceno, major Rubens Lúcio, major Rodrigo Mendes, major Jaqueline Vitório, sargento Flávio Ricardo dos Santos Soares e sargento Marcelo Casagrande, pai do cabo Marcelo Teixeira Pinto, esposa do cabo Marcelo Teixeira Pinto também, esposa do subtenente Ubiracida Maceno, Cleia Mota, esposa do coronel Menezes, Adriana, KV Cargo, Kauê, desculpa, Kauê Cargo, filho do cabo Rafael, Caroline Magalhões, esposa do cabo Rafael e Samuel Magalhães, filha do cabo Rafael. Bem, meus amigos, bom dia mais uma vez a todos. Queria agradecer a presença dos senhores aqui, que hoje, para mim, durante esse meu mandato todo, é uma honra também a gente homenagear dos coronéis que se importam realmente com a polícia militar, que realmente se importam com a tropa, são pessoas que são gestores de pessoas. Muitas pessoas acham que ser comandante de batalhão não é comandar só tropa, é ferro e fogo, regimento, regulamento. E não é assim como eu vejo que a polícia militar já mudou e mudou bastante. Mudou muito, graças a Deus, graças aos senhores que estão aqui presentes. e isso faz parte de uma mudança que, para melhor, meu modo de ver. E vejo nos senhores que os senhores são comandantes de pessoas mesmo. Os senhores são gestores de pessoas. Vocês se preocupam com a tropa, qual o que eles estão fazendo, se estão em local perigoso ou não, se tem um conforto na hora do trabalho ou não, para economizar, para a polícia militar. Ou seja, são verdadeiros gestores, são pessoas verdadeiras que se preocupam com a polícia militar do estado do Rio de Janeiro, se preocupam com a população e se preocupam com o principal, que é quem está dentro da corporação, que é o policial militar, seja a praça, seja o oficial. Aqui, o cuidado está sendo com todos. Conheci o coronel Menezes no meu primeiro ano de mandato, lá no RP Monte, enquanto o senhor ainda comandava o RP Monte, que diga desse passagem, comandou muito bem, parabenizar o senhor. Todos lá, maioria, botar 90%, 95%, que nem Jesus agradou todo mundo, né? Sempre vai ter um que vai querer inventar alguma coisa para falar mal. Mas é normal, faz parte. Como toda unanimidade é burra, né? Então é melhor assim. Como andou bem lá o RP Monte, eu sempre fui lá visitar, era preocupação com os animais, era preocupação com as pessoas que iam lá fazer o tratamento, né? Para quem não sabe, o RP Monte tem um ótimo tratamento lá de ecoterapia. E eu via que não era só com a tropa em si, era com a família da tropa e com aqueles que estavam precisando. Cuidou muito bem dos animais de lá, que também, quem olha, são todos bem tratados. E isso é muito legal. O local em si era bem tratado, não era jogado. Realmente, o RP Monte tinha um dono, vamos dizer assim, né? Que a gente tem que falar nesse linguajar, porque às vezes falta um dono, né, chefe, para poder comandar ali. Não é dono seu, é dono de comando, né? De cuidar. Assim como o senhor coronavírus comandou muito bem os batalhões também, lá no 16º Batalhão, o qual eu tenho orgulho de ter passado por lá, e foi minha escola. Lá, 16º Batalhão, para quem conhece, quem andou ali na área, é difícil, complicado, mas o batalhão também é impecável, muito bom mesmo. E às vezes é ruim, muitos não gostam, porque às vezes tem que falar não, né? Tem que falar maldita palavra não. E aí, quando a gente fala não, então não dá para fazer, aí acha que está de implicância, ou acha que está de perseguição, ou acha que está fazendo alguma coisa contra. E não é assim. O cobertor é curto. A gente sabe o que vem acontecendo no estado do Rio de Janeiro, a gente sabe o que vem acontecendo com a mancha criminal, e a gente, todos os dias aqui no Rio de Janeiro, acordar e ter que fazer um policiamento, desde praia à zona sul até zona oeste, lá é difícil. É difícil, é complicado, não é fácil. Todos se doam mesmo para poder deixar o estado do Rio de Janeiro bem melhor, não é o que todos queriam, não é o que os senhores queriam, tenho certeza disso. Aqui para os senhores também acho que teria que aumentar o efetivo, fazer bastante coisa, mas pelo menos os senhores fazem a parte de vocês. E homenagear também aqui, meu amigo, humildade em pessoa, coronel Edilson, prazer, tá, chefe? E essa medalha já era para ter entregue, já era para a gente ter entregue desde antes das eleições, mas aí houve contratempos, a gente não pôde entregar, e depois veio a eleição, assim como as moções dos policiais. aqui ficou proibido de entregar, porque o procurador aqui deu uma sugestão dizendo que não fosse entregue, porque poderia ser conjecturado que era campanha política, e aí a gente teve que deixar para depois. Por isso os senhores estão recebendo no mesmo dia, no mesmo horário, porque também não vai ter espaço de tempo aqui dentro da casa. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, conseguiu realocar algumas datas, a gente conseguiu essas datas aqui para que fossem entregues com muito respeito, muito carinho mesmo, essa medalha que é a maior honraria do estado do Rio de Janeiro, e ela é entregue por mim. Eu sempre falo nos discursos aqui que eu jamais na minha vida, eu, quando entrei soldado na Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, em 97, eu jamais imaginaria na minha vida que eu iria, eu, Renato, iria agraciar um coronel da Polícia Militar com a maior honraria do estado, pelos serviços bem prestados. como é que o mundo dá volta, como é que as coisas são, como é que a gente anda na vida, mas aquele lá de cima também não dorme, muitas coisas boas estão por vir, virão, porque aquele que trabalha certo, aquele que acorda cedo, aquele que está no seu direito e faz as coisas boas pensando nos outros, pode até demorar um pouco, mas a porta vai abrir. Isso aí vocês podem ter certeza. às vezes a gente acha que quem não presta, quem é, bota assim, safado, quem faz coisa ruim, chega em algum lugar, e aí às vezes a gente se pergunta por que aquela pessoa chegou e você ainda não chegou, mas eu não estou dando recado para ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui eu estou falando que daqui a pouco vão falar que eu estou mandando recado para os outros, não estou mandando para ninguém, pelo amor de Deus. é que tem que ser assim, chefe, senão daqui a pouco o Zaca fala lá que o Zaca estava falando para alguém, não estou, estou falando para quem está aqui, que as portas vão se abrir. A gente fazendo o trabalho bem feito, a gente caminhando certo, uma pessoa vai ver, uma pessoa vai te pegar e essa pessoa vai te alçar a algum lugar, porque ninguém consegue nada sozinho, né, chefe? A gente aqui sempre precisa de alguém, e eu sempre preciso dos senhores, os senhores precisarem de mim, a porta estarão sempre abertas, vocês podem contar comigo sempre, independente do que for, estando deputado, não estando deputado, estando fora daqui, eu sou um amigo, eu sou Renato, amigo, a única coisa que eu sei que eu sou é sargento da Polícia Militar, que eu fiz prova lá em 97, 96, entrei em 97, e, graças a Deus, hoje nós estamos aqui. Mas, chefe, chefe Edilson, parabéns, tá? Parabéns mesmo, desculpa a demora, tá, por entregar a medalha, que a correria foi muito grande, a política é intensa, a gente tem que ficar, às vezes, 24 horas na rua, tem que estar em 10, 15 lugares ao mesmo tempo, e ao senhor também, coronel Menezes, desculpa, e também sei que vocês também estavam trabalhando direto, né? Eu sei também que apagaram muito incêndio e trabalharam muito. Também queria agradecer a presença aqui do policial Xavier. E agora eu vou passar a palavra aqui ao coronel, deputado, deputado, coronel Ful, amigo, coronel Salema. Libera, libera, DJ. Bem, bom dia, deputado Renato Zaca, os companheiros aqui da mesa, Alexandre Moraes... Oh, perdão. Pode não. Canel Alexandre, Edilson, Menezes, oficiais de praça aqui presentes, os familiares, a primeira-dama. Realmente é uma honra aqui participar dessa homenagem. A gente fica até sem sentido de não ter sido eu o autor, né? Zaca se antecipou, sacou na frente. Realmente são pessoas competentes, né? Que a gente conhece a história. E na Polícia Militar não dá pra maquiar, né? Hoje ninguém engana ninguém, né? Nos meus 33 anos de serviço ativo na Polícia Militar, eu fui pra inatividade na Expulsória em 2018 e numa trajetória eu conheci tanto o Edilson, Alexandre, Menezes, a maioria de vocês que estão aqui hoje no plenário. E a gente viu a trajetória de cada um pra chegar onde chegou hoje e o que tá sendo guardado, né, pros lugares altos, né, que a gente fala. Isso aí é só um recuo, a gente tem certeza, né, que às vezes a gente tem que ser obrigado a sair do cenário um pouquinho pra voltar em algum lugar melhor. Isso não foi diferente comigo, como não vai ser com nenhum de vocês. Mas o Edilson comandou aqui o 22, né, a gente acompanhou a trajetória dele, tá esperando agora uma nova oportunidade. E o Menezes eu conheci mais próximo, já quando eu tava no CPE, né. Antes disso a gente esteve junto lá no 17, depois nos conhecemos no regimento e ali eu aprendi alguma coisa sobre os solípides, né. Então, os chamados nossos cavalinhos ali, realmente é uma unidade especializada, diferenciada, que a gente passa a gostar, né, todo tipo de trabalho. E lá a gente conheceu a ecoterapia. Já aqui, como deputado, eu estive no DETRAN, numa reunião lá com o presidente, chamei o Menezes, na época no CPE, era pra tratar sobre trânsito, né, que tinha o BPVA e o BPRV, e acabou que o assunto rendeu justamente pra cavalaria, porque ele é especializado, né, ele é espora de dourada. Na tua, né? Ainda não. Mas é bem qualificado no meio. E na conversa com o presidente do DETRAN, ele se mostrou interessado, queria fazer uma montaria também, nós levamos ele lá em Sulacap, e o assunto fluiu pra questão da ecoterapia. O presidente do DETRAN ficou tão empolgado, que gerou o segundo centro, né, lá mesmo, em Sulacap, e fomos convidados, né, com as famílias, né, nós estivemos juntos lá pra conhecer um pouco do Jockey Club, que a gente tem aquela noção de que o Jockey é só pra elite, né, e tal, aquela coisa toda, mas vê que é um lugar acessível, né, até pra gente conhecer, passar um dia com a família. E no assunto lá com o presidente do Jockey, ele nos recebeu num assunto na mesa, o Menezes tocou num negócio interessante que rendeu frutos também. que como o regimento fica muito distante do centro, e o nosso empenho maior, às vezes, aqui nas manifestações, no Maracanã, nas questões aqui da própria Lagoa, da Terra do Flamengo, onde há o policiamento montado, o presidente do Jockey ofereceu, como é que chama? Uma baia? Sim. Uma baia com vinte e poucos... Uma ala com 23 baias pros animais do regimento. Hoje é zero custo pra instituição, como ele bem tentou aqui. Então, quer dizer, hoje até em termos de economicidade, né, a gente não precisa deslocar o efetivo lá de Campo Grande pra cá, onde a base fica lá 24 horas, né, tem plantão lá, e é um local realmente assim, onde os cavalos não ficam tão estressados no deslocamento. Então, são algumas realizações que a gente viu de perto, né, por empenho aqui do nosso comandante. e já agora no CPA a gente viu aí várias condutas aí dos próprios comandantes subordinados, a gente vê que o Menezes é um cara muito participativo, né, então merece, né, essa honraria de hoje, agradecer o Zaca pela indicação, mas Menezes e o Edilson, vocês estão de parabéns por essa honraria aqui, que é a maior honraria do Estado aqui a nível de Alerj, né, são poucos que possuem esse título, às vezes eu até gostaria de dar pra vários colegas, mas a gente tem uma limitação aqui também, a gente tem um quantitativo anual pra fazer essas homenagens, e já adiou um pouquinho, realmente, por conta das eleições, mas a gente fica satisfeitos de acontecer nessa data, que hoje o Zaca fez até chover, né, pra gente chegar aqui, mesmo assim não atrapalhou, estamos todos aqui reunidos, e é um ambiente que a gente gosta, que a gente conhece na Polícia Militar, parabenizar a todos vocês também pelas ações aí no dia a dia, a gente sabe que é muito sacrifício, muito estresse, ou a gente perdeu mais um colega aí, né, por causa de uma desavença com outro parceiro, mas é nosso dia a dia, infelizmente, a gente está num nível de estresse tremendo, e tem muita gente que nos cobra aqui na léssima postura, às vezes, que não cabe a nós adotar. Então, muitos projetos que a gente apresenta aqui, pra não serem inconstitucionais, que a gente, às vezes, apresenta como impositivo, mas a gente é obrigado, às vezes, a aceitar que ele seja autorizativo ou que transforme-se numa indicação, mas é uma forma de alertar o governo, né, que a gente está trabalhando aqui, que está preocupado com a tropa. Então, nem tudo depende aqui da LERJ, nem tudo depende dos deputados, mas a gente, quando chega a demanda nos nossos gabinetes aqui, a gente, de pronto, a gente apresenta, né, e cobra do governo do estado algumas posturas, mas muita coisa esbarra na recuperação fiscal, e até pelo nosso tamanho, né, da Polícia Militar, que repercute aí nos inativos, nos pensionistas, como a gente viu agora nesse debate de GRAM e GRET, muita gente nem sabia o que era, e foi feito, de repente, de uma forma, não como deveria ter sido feita, mas alguns se beneficiaram, dizendo que foram autores do que deu certo e acusaram a nós do que deu errado. Então, eu sei que as galerias aqui eram para estar cheias no dia dos debates, mas poucos compareceram, e acaba que depois a fama ruim ficou para nós. Mas hoje é dia de celebrações, dia de comemorações, mais uma vez agradeço a presença de todos e cada um aqui, e enaltecer mais uma vez a iniciativa do ZAC, homenagear dois guerreiros aqui da corporação, que realmente são dignos representantes da nossa instituição. Então, parabéns ao Menezes e ao Edilson, impressa justa, homenagem, mesmo assim, tardia. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Bem, agora vamos dar início à entrega das moções de congratulações para os agentes de segurança. Eu queria convidar aqui Cabo Teixeira, que eu tive o prazer de trabalhar lá na UPP Mangueira, Cabo Rafael, que, para quem não conhece, eles têm um trabalho excepcional lá na Mangueira com crianças, crianças, jovens, e eu vejo que os pais, as mães, vão lá procurá-los para que coloquem os filhos deles no projeto deles dois, que eles conseguem, com isso, evitar que muita criança na comunidade fique na rua e eles dão alguma coisa para essas crianças fazerem. também, ele consegue, com o seu projeto, levar e fazer a aproximação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro com a comunidade. Queria chamar também o subtenente Ubiraci, para quem não conhece, o tenente Ubiraci é aquele que impediu o assalto lá no MEA, numa agência bancária do Banco Santo Ander. É difícil, tá? É difícil. Sozinho, saber que alguém vai assaltar um banco e que a gente sabe que também não vem sozinho, ele foi lá e, graças a Deus, independente, aí a gente não pensa nessa hora, não pensa que a gente tem família, que a gente tem filhos, mas foi lá pelo simples fato de servir e proteger, pelo que jurou, e, graças a Deus, impediu aquele assalto no banco, lá no MEA, do Banco Santo Ander. E é por isso que hoje a gente está te parabenizando hoje também aqui, tá, Ubiraci? Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. Bem, agora chegou o momento solene da entrega das medalhas da maior honraria oferecida por este parlamento. Vamos entregar primeiro ao tenente-coronel, senhor Edilson Maranhão Peçanha. Obrigado. Bem, agora com a palavra, o homenageado coronel Edilson. Não, não foi não, foi não. Vem agora, vem agora, chefe. Testando. Senhoras e senhores, bom dia. Inicio as minhas palavras, evocando ao Deus Todo-Poderoso, agradecendo por tantas bênçãos, e rugando para que continue a derramá-las e nos acompanhando hoje e sempre. Tenho neste dia grande alegria pessoal e elevado orgulho profissional por contar com presenças tão ilustres. Agradeço em vai e decida a presença de todos. Excelentíssimo senhor deputado estadual Renato Zaca, os nossos agradecimentos pela honra que nos foi concedida de sermos escolhidos por ser agraciados com a medalha Tiradentes. E cumprimentando, cumprimento a todos os presentes. Excelentíssimo senhor deputado estadual, coronel Salema, honrado com a sua presença, externo como militar e cidadão, nossa admiração e respeito pela sua condução serena, digna e dinâmica como parlamentar, democrata e amigo do seu povo e da sua tropa. Excelentíssimo senhor coronel Menezes, exemplo brilhante de inteligência, competência, grande sabedoria na condução das missões que lhe são confiadas. Excelentíssimo senhor coronel Alexandre, sempre obrigado pelas seguras orientações, sempre oportunas e serenas. E ao senhor coronel Livington, obrigado pelo apoio e prestígio invariavelmente recebido. Indicado pelo excelentíssimo senhor deputado estadual, Renato Zaca, recebo nesta data a medalha Tiradentes. Devo preliminarmente confessar meu grande júbilo por esta indicação. Ao fazê-lo, julgo por bem externar que trata-se da mais alta honraria do Estado atribuída a um oficial da Polícia Militar. Para mim, foi verdadeira surpresa a comunicação que recebi de que iria ser agraciado com esta honraria. Habituado ao trato diário dos deveres militares, sem ambições, além do campo normal das atividades profissionais, recebo esta comenda como a maior homenagem que poderia receber em toda a minha carreira. Honra-me, sobremodo, a distinção que me foi conferida pelo excelentíssimo senhor deputado, Renato Zaca, apesar de criar uma maior dose de responsabilidade e exigir uma maior compenetração no cumprimento do dever. Sempre reconheci as grandes responsabilidades das funções que exerci. E jamais regateei esforços para assegurar, nas unidades por onde passei, um ambiente de responsabilidade, de disciplina e de trabalho, propício à cordialidade, sem impedir as demonstrações de respeito, consideração e fraternidade. Tudo o que foi realizado com esforço, dedicação e trabalho, hoje é recompensado com esta homenagem. Esforcei-me por ser digno desta honra. E, se tive êxito, isso devo a todos os meus amigos, oficiais e praças, que diuturnamente labutaram e ombrearam comigo neste período. Agradeço do íntimo Dalma a colaboração que recebo de todos. É com orgulho que sirvo a PM há 30 anos e 8 meses, experimentando nesse período diversas emoções. Mas, por dever de justiça, ser agraciado com a medalha Tiradentes é a maior das emoções experimentadas durante a minha longa carreira militar. Deste momento, guardarei as mais vivas e gratas recordações. E se as circunstâncias de tempo e outras diversas de minha vontade não permitiram que fosse atingido tudo aquilo que eu desejava, é fora de dúvida que muito foi conseguido. Eis por que nesta cerimônia vejo-me de visão serena e fronte altiva pela satisfação plena da noção do dever cumprido. Desejo ao prezado, excelentíssimo senhor deputado estadual Renato Zaca, absoluto êxito no exercício de suas funções. O que, estou certo, alcançará, dadas suas excepcionais qualidades e o seu grande amor à função que exerce. Estou certo que os obstáculos serão vencidos e atingidos os objetivos desejados. Para o militar que tanto lutou para alcançar o seu ideal de bem servir à sociedade como soldado, sinto-me comovido e despeço-me lisonjeado. A todos os presentes, auguro os melhores êxitos, expresso os meus agradecimentos e louvores e apresento os votos sinceros de um venturoso dia, votos extensivos às excelentíssimas famílias. Elevo a Deus o meu pensamento e peço ao Pai da bondade que, em sua infinita misericórdia, ampare a todos nós. Obrigado a todos e que tenham um excelente dia mais uma vez. Obrigado. Bem, agora vou homenagear agora aqui o nosso querido amigo, Coronel Menezes, e o senhor pode ter certeza que essa homenagem não é fruto político, não é fruto de voto, porque tudo o que fazemos aqui nessa lema ou queremos alguma coisa em troca, ou vamos ter alguma coisa em troca, e não é assim, é pela competência mesmo, é pela competência, pelo trabalho que veio desenvolvendo, pela competência que soube trabalhar em todos os batalhões, em todas as unidades que o senhor passou, inclusive agora, há pouco tempo, no primeiro CPA, que fez um grande trabalho, até as metas estavam sendo batidas, mas são coisas que acontecem que só aquele lá de cima sabe, e aquele lá de cima também resolve. Deus escreve certo por linhas tortas, mas vamos que vamos, e sei que a gente vai alcançar ainda muita coisa, vamos trabalhar muito mesmo. E o senhor pode ter certeza que essa medalha foi pela competência, foi pela competência, foi pelo carinho com a tropa, pelo zelo, como eu falei antes, até pelos animais, porque eu lembro que em 2019, quando eu queria mudar a unidade para cá, porque, quem não sabe, o RP Monte, a Cavalaria, ela faz o policiamento em todos os policiamentos extraordinários do Estado do Rio de Janeiro. Se tem confusão, pode chamar o RP Monte. A abertura do policiamento no Estado do Rio de Janeiro pelo RP Monte. O RP Monte fica... Também faz policiamento no Flamengo, não é? No aterro, não é? Isso, no aterro, na Quinta da Boa Vista. Ou seja, Maracanã lotado, tem briga, chamo o RP Monte. Praia, chamo o RP Monte. Tem confusão, chamo o RP Monte. Tem... Black Block. Chama o RP Monte. Exato. Haverá sempre uma cavalaria para poder ajudar. E isso, o chefe aqui fez com excelência. É por isso que agora eu vou homenageá-lo com a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro. Tá, chefe? Parabéns. Aplausos. 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 Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Renato Zaca. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Coronel Salema. Quero cumprimentar meu amigo, companheiro Coronel Alexandre. Cumprimentar meu amigo, companheiro Tenente Coronel Edilson, homenageado. Parabéns pela homenagem. Muito merecida, muito digna. Quero aqui cumprimentar todos os funcionários da casa, do gabinete dos deputados. É um prazer retornar a essa casa. Quero cumprimentar as famílias e os policiais militares aqui presentes, que foram homenageados. Parabéns pelas iniciativas. As organizações são feitas de pessoas e a gente precisa cuidar das pessoas. Então, vocês nos enchem de orgulho pelo que fazem. E estarem presentes, policiais militares, nessa casa, sendo homenageados é uma honra para a nossa instituição. Porque, por vezes, nós somos muito julgados por atos errôneos, mas que são em minoria, num cômputo geral de 40 homens e mulheres de bem, mulheres com dignidade, que entregam sangue e suor todos os dias nas ruas da cidade e do nosso estado. Então, parabéns aos policiais militares aqui da UPP Mangueira e o nosso subtenente do 3º Batalhão. Parabéns pelos atos e parabéns pela homenagem. Quero cumprimentar as famílias aqui presentes, em especial a minha esposa Adriana. Quero cumprimentar o Coronel Livre, que é um grande amigo e parceiro de academia. Cumprimentar também os oficiais do CEPROES aqui presentes, os oficiais da minha equipe. Muito obrigado pela presença. Bom, eu inicio minhas palavras. Primeiro, é uma grande honra para mim receber a maior honraria do Estado. Fruto de um trabalho, fruto de entrega, fruto de determinação, de profissionalismo, fruto de acertos e erros, mas principalmente de vontade de trabalhar e acertar. Quando a gente faz algo com o coração e com a alma, a tendência de acertar é muito grande. E estar recebendo essa honraria é algo, um reconhecimento e gratidão, aquilata ao ser humano. Então, eu queria agradecer aqui ao deputado Renato Zaca, por estar nos entregando essa medalha, porque ser reconhecido é algo muito gratificante para qualquer profissional. Receberam muito obrigado, é algo muito importante. Mas eu quero dizer aqui, deputado, que essa honraria faz parte, e essa medalha é dividida em vários pedacinhos, porque ninguém faz nada sozinho. Então, se eu aqui cheguei a ser homenageado, essa medalha é de cada policial, de cada oficial, de cada praça que me acompanhou. Em especial, eu quero aqui render as homenagens aos oficiais e praças da CEPROES, a qual estou à frente, a unidade que muito me honra estar à frente nesse momento. São policiais extremamente técnicos, deputado. São... fazem um trabalho muito relevante. Estou lá há cerca de dez dias e pude perceber a abnegação, o profissionalismo e a entrega desses policiais. é uma coordenadoria responsável por todos os convênios e todo o gerenciamento do regime adicional de serviço da corporação, sem o qual hoje a corporação estaria inviabilizada na medida em que são empregados cerca de 2.500 policiais em regime adicional de serviço por dia, mais os convênios. Obviamente que isso é um aporte muito grande de recursos humanos e, obviamente, que por conta da nossa situação atual de regime de recuperação fiscal, nós não poderíamos suprir essa necessidade de aporte de efetivo humano, de material humano nas ruas. Então, quero aqui render a homenagem. E cada pedaço dessa medalha, cada pedacinho da medalha, é de cada um dos oficiais e praças que comigo trilharam essa trajetória de 32 anos de serviço na corporação, que muito me orgulham, e tudo o que eu tenho é fruto do trabalho na Polícia Militar. Então, uma corporação que me honra a cada dia e que eu ensino e trago algum legado e exemplos para os meus filhos, e só tenho a agradecer a cada minuto que passa o que a gente pode fazer de melhor pela corporação, porque quando a gente faz o que gosta, quando a gente faz o que nos traz alma e coração, a coisa flui de uma maneira muito mais positiva. Então, agradecer efetivamente essas pessoas que me acompanharam e encerro minhas palavras fazendo uma pequena menção ao trecho do nosso poeta, que eu gosto muito, poeta Fernando Pessoa, que diz o seguinte, quando Deus quer e o homem sonha, a obra acontece. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. Agora eu vou só quebrar o protocolo um minuto, para a gente entregar a moção ao cabo... Eu já ia falar Clayton, cara, é Kéliton. Pô, que nome, cara. Kéliton. Tá? Chega aí, irmão, por favor, para a gente entregar o teu ato de... Tua congratulação que... Teve um acidente de carro e o carro estava em chamas. Ele conseguiu entrar dentro do carro lá e salvar a pessoa, salvar a vítima lá. Isso é que faz a polícia militar ser a polícia militar. Podem falar, mas, quando tem problema, diz com 90, e aí aparece Cabo Kéliton e tira a pessoa lá de dentro do carro em chamas. Parabéns, irmão. Aplausos Aplausos Bem, vou nem sentar. Antes de finalizar, peço que se coloque em posição de respeito para a gente cantar o hino do policial militar, nossa canção do policial militar, por favor. Aplausos 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 Sempre, sempre, sempre. Vem com essa, não. Eu e... Bem, gente, finalizando agora, gostaria de agradecer a presença de todos, mais uma vez, agradecer as pessoas lá do gabinete, que acordaram cedo, vieram para cá para a gente poder... Isso aqui só sai porque tem grupo por trás. Tudo é assim. Minha esposa também está ali, acordou. Seis para poder vir, para poder ajudar. Fernanda, ou seja, tudo a gente fica falando nomes. Nomes aí, esquece de algum nome, fica ruim. Mas agradecer mesmo aos senhores, aos senhores oficiais que estão aqui hoje. parabenizar pelo trabalho que estão fazendo lá. E eu sei que o que fazem e o que trabalham, mas tem muitos que acham porque não está na rua, não trabalham o suficiente quanto deveriam. Não tem responsabilidade quanto deveria ter, e não é assim. É um grupo, é equipe. E aí a polícia militar tem vários órgãos. Se um não andar, ninguém... Ou seja, se lá não andar, ninguém faz proígio. Ninguém trabalha. É assim que funciona. Milhares de policiais militares vão deixar de receber. E isso a gente não pode deixar passar em branco. Porque cada pedaço ali tem a sua peculiaridade, tem o seu dever. E isso os senhores... Não é porque está na frente do coronel Menezes, isso os senhores fazem com excelência, porque é muito trabalho. Milhares de policiais militares para fazer proese, para poder entrar e para ver sistema e se inscrever, RAIS e ver contrato, o que tem, contratos novos. Bem, é parabenizar mesmo os senhores pela presença, parabenizar aqui todo mundo do gabinete, aos familiares dos agraciados aqui. Coronel Alexandre, obrigado, Tasha. Obrigado mais uma vez pela presença. Que é muito legal. Agradecer também a presença da Rogéria lá, que chegou agora, mas é importante também estar aqui presente, que é uma das que mais defende a bandeira da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Agradecer ao grupo do meu gabinete, que a gente continua o trabalho. A gente está trabalhando muito, vamos continuar trabalhando. É o que o senhor falou, Coronel. Aquele lá de cima não dorme. E, se Deus quiser, a nossa história, a de ninguém termina aqui. Todo mundo aqui ainda tem muito tempo para viver, muito tempo para trabalhar e para fazer. E isso nós vamos conseguir, sem modéstia, que nós vamos chegar em algum lugar. Isso aí o senhor pode ter certeza, os senhores podem ter certeza. E queria convidar vocês também ali no saguão. A gente fez um café, porque já são 11 horas, que deveria ser almoço, 11h37. Um café com almoço. Queria convidar os senhores para ir em cima lá, para degustar um pouquinho, pelo menos, porque o pessoal também chegou cedo. A gente, pelo menos, vai lá, Salema. Não deixa de ir lá, não. Bem, gente, obrigado, cerimonial. Obrigado, mais uma vez, TV Alerje. Vocês ajudam aí sempre, ajudam sempre o gabinete, estão sempre de portas abertas, sempre auxiliando, trabalhando aqui com a equipe, com a nossa equipe, a equipe de vocês. Sempre sai um trabalho bacana. Agora eu coloco aqui a sessão como encerrada. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, que vocês retornem com Deus para a casa dos senhores. Amém. Declaro encerrada a sessão. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto